O Jornal da Manhã conversa agora ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado saudal Adhemar Traiano. Deputado, seja bem-vindo e obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Bom dia, Marques. Bom dia, Biba. Bom dia, Pedroso. É uma satisfação enorme estarmos aqui nesse veículo de comunicação que faz um jornalismo sério e tem uma audiência extraordinária no nosso estado do Paraná. Deputado, a ideia dessa conversa contigo é fazer um balanço do ano, mas eu vou começar perguntando agora pelos últimos acontecimentos. Há muitas críticas, deputado, sobre esses projetos que foram votados de forma mais acelerada, que faltou discussão, do porquê deixar tudo para o fim do ano. Queria que o senhor explicasse para a gente o que aconteceu. Bom, Marques, eu estou na Assembleia há 32 anos. Eu já, por inúmeras vezes, repeti. Todos os governos, normalmente, em final de ano, eles encaminham inúmeras mensagens para apreciação do parlamento. E é regimental que o governo encaminhe o regime de urgência. Portanto, o regime de urgência, ele encurta caminho no processo de discussão interno, nas comissões permanentes e cabe ao presidente da Assembleia, é prerrogativo a pautar as matérias. A discussão, mesmo com prazo curto, ela sempre ocorre no âmbito das comissões, dentro do plenário. Ontem mesmo, nós tivemos uma sessão que iniciou, primeiramente, com a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas. Nós iniciamos 8h30 da manhã e concluímos quase às 6h da tarde. A discussão foi muito ampla e os senhores deputados, queiram ou não queiram, apesar do tempo exíguo, eles tiveram o tempo necessário para a discussão dentro das comissões ou propriamente em plenário. Tivemos projetos ontem que foram encaminhados por 10, 12 deputados, questão de quase 2h de encaminhamento. Portanto, eu acho que, muitas vezes, esta crítica não prospera. Não é o governo atual que atua desta forma. É só nós acompanharmos hoje a transição em Brasília. Dá para observar que também o novo governo está buscando a possibilidade de agilizar algumas medidas através de ações rápidas para poder implementar as suas propostas no ano que vem. Agora, o questionamento, muitas vezes, é o presidente. O presidente tem a prerrogativa de pautar as matérias. Ele sequer vota. E, portanto, como é regimental e esse direito que tem o poder, o governador, de encaminhar com o regime de urgência, eu tenho que dar celeridade ao trâmite das matérias. Eu acho que está devidamente explicado e eu sou muito questionado sobre isso também, mas eu preciso cumprir aquilo que é a nossa bíblia, que é o regimento interno da Assembleia e também aquilo que está escrito na Constituição do Estado. Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, participando hoje com a gente aqui na entrevista do Jornal da Manhã Paraná. E, presidente, também nesse balanço de fim de ano, recentemente nós tivemos uma decisão do STF publicando que seriam inconstitucionais os cargos comissionados da Assembleia. O STF colocou mais de 600. A própria LEP já respondeu que são em torno de 200 cargos comissionados, mas, de certa forma, permaneceu essa definição de inconstitucionalidade. Como que vocês vão agir, responder em relação a essa decisão do tribunal e também, já também, respondendo as pessoas que, em muitos momentos, acabam questionando a necessidade dos cargos comissionados ao invés dos concursos públicos? Olha, essa matéria, realmente, ela vem tramitando desde 2010. Portanto, ela é muito controversa. A informação que o ministro se baseou é de uma legislação de 2010. De lá para cá, houveram inúmeras mudanças. Eu mesmo, nessa nossa gestão administrativa, juntamente com a mesa executiva, fizemos inúmeras alterações da legislação para nos adequarmos, né, aquilo que sempre é feito como cobrança pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que deve existir uma paridade entre os cargos efetivos e os cargos comissionados. Portanto, na minha compreensão, essa matéria já é matéria vencida, porque nós não temos esses cargos, eles não existem, esses cargos. Hoje, a administração da Assembleia, ela ocupa em torno de 250 cargos comissionados e temos aí em torno de 200 cargos efetivos, né. Nós temos também ainda 600 cargos, sim, efetivos, mas não ocupados. Que se porventura nós viermos a fazer um concurso público, que eu acredito que para os próximos dois anos nós devemos fazer, aí sim nós vamos estabelecer o critério, a necessidade. Também não adianta fazer concurso público, o meu prazer é só para satisfazer aquelas pessoas que queiram disputar essa possibilidade, mas sim dentro da necessidade da Assembleia. Aí nós faremos, mas eu posso afirmar com toda certeza possível, a Assembleia não tem esses 616 cargos, eles já foram extintos. Havia no passado, por exemplo, cargo de barbeiro, havia lá dentro da Assembleia um salão de beleza, havia dentro da Assembleia, por exemplo, cargos em excesso de médicos, tudo isso foram extintos, inúmeros outros cargos foram extintos. Então, essa segurança eu posso afirmar aqui a todos que nos ouvem, que não existem esses cargos e nós estamos dentro do princípio da legalidade. Presidente, bom dia. Outro tema polêmico, que teve um debate mais acalorado entre alguns parlamentares, é a questão da possibilidade das reuniões, das votações em formato online. O senhor se manifestou em alguns momentos, deixando muito claro que não deve acontecer em excesso, que serão utilizados somente em momentos absolutamente oportunos. O senhor é conhecido na política paranaense, tanto é que se reelege sistematicamente a presidência da Assembleia como alguém que cumpre acordos. Mas a implantação desse instrumento, pensando em outros políticos no futuro, não pode gerar um impacto negativo? Outros presidentes, depois da sua saída, a gente é público, pelo menos que o senhor é o favorito, franco favorito para ocupar a presidência novamente no próximo bienio, mas depois disso, os outros presidentes não podem fazer uso desse instrumento de uma forma que esvazie o debate dos deputados, que esvazie a capacidade da população de fiscalizar o que vem sendo votado ali? Olha, Pedroso, o nosso regimento interno prevê a possibilidade da excepcionalidade. O que ocorre? A razão de nós retomarmos isso agora, nesse momento, é exatamente por uma excepcionalidade. A Assembleia, os servidores entraram em férias agora, neste final de semana. Nós não teremos estrutura para dar suporte às votações presenciais e que, obrigatoriamente, nós precisamos ainda fazer algumas votações até na sexta-feira, dia 23. Nós temos o orçamento do Estado a ser votado e nós não temos essa estrutura interna, até porque, se nós mantermos os servidores presencialmente e não dermos as férias, nós teremos um custo financeiro muito alto para o Poder Legislativo. Então, a forma que nós encontramos para poder resolver as votações até sexta-feira foi essa de retomarmos as votações onlines. Olha, todos os projetos já são de conhecimento, os senhores deputados, já passaram pelo crivo das discussões nas comissões permanentes e em plenário. Ainda ontem nós recebemos, tivemos dois projetos, né, que receberam emendas e que foi fruto de uma dispulsão muito grande e que estarão agora na pauta, na semana que vem, online. E eu disse em uma entrevista que, em sendo presidente novamente, jamais iremos usar esse instrumento, porque é uma nova legislatura ano que vem. E é claro que nós vamos permitir o debate permanente. É uma excepcionalidade. Nós precisamos encerrar o período legislativo, prevíamos encerrar nesta quarta-feira, definitivamente. Não foi possível, porque temos alguns temas ainda a serem votados, principalmente a lei orçamentária, o que diz a Constituição e o nosso regimento. Nós não podemos encerrar o período sem votar a lei orçamentária. E, portanto, ela está incluída na pauta até a próxima sexta-feira. Mas eu afirmo aqui, com toda a segurança possível, nós não iremos usar esse instrumento no futuro. Deputado, mas não seria importante, então, constar isso no texto, deixar claro o período que isso poderia ser utilizado, até para que, como o Pedroso falou, quando, porventura, o senhor não estiver mais na presidência, já que o senhor afirmou esse compromisso de não usar mais, isso não pode ser usado por outros parlamentares? O Marque, a verdade é uma só. Você pode alterar isso a qualquer momento. Então, no início da próxima legislatura, é uma nova mesa executiva, nós poderemos alterar essa decisão, essa resolução. Nós apenas tivemos que fazer essa mudança agora, nesse momento, para estas votações. Mas eu reafirmo aqui, nós não vamos usar esse instrumento, não, na sequência. É claro que se um fato surgir no curso da nova legislatura, que uma excepcionalidade extrema tenhamos que, enfim, usar desse instrumento, pela necessidade urgente, mesmo nós termos extinta essa possibilidade, você pode retomar novamente. Mas eu acredito que não, porque não é o desejo, nós temos a compreensão de que o debate é fundamental, e, portanto, eu dou essa segurança a todos que nos ouvem nesse momento. Deputado Adelmar Traiano, presidente da Assembleia, uma informação desse momento, só pedir licença, deputado, para informar aos ouvintes, à nossa audiência. Nesse momento, a Polícia Federal está nas ruas, no Paraná, cumprindo 16 mandados aqui no nosso Estado, de buscas e apreensões do Alexandre de Moraes. Em princípio, seriam lideranças dos movimentos do protesto antidemocrático, que o STF chama de protestos antidemocráticos. Então, 16 mandados sendo cumpridos nesse momento aqui no Paraná, são mais de 80 em todo o país, 16 aqui no Paraná. Assim que forem chegando mais informações da Polícia Federal, a gente vai informando a nossa audiência. A PF não teve acesso à decisão do Alexandre de Moraes, só teve acesso aos mandados. Então, ainda poucas informações, assim que elas forem se confirmando, a gente traz aqui a atualização. Deputado, vamos falar também agora, então, sobre a questão dos salários dos deputados. Há uma proposta para aumentar os salários, o parte da sociedade não recebeu bem, acha que os deputados já ganham bem, que não merecem esse aumento. Como é que o senhor responde a essas críticas? Bom, eu posso afirmar com toda a segurança possível que é uma exigência legal. Não é o presidente da Assembleia que decide isso. Nós temos uma regra nacional. Há oito anos, na verdade, não se atualiza o salário dos deputados. E, portanto, claro que se formos comparar aquilo que ganha um parlamentar hoje com os demais salários dos poderes constituídos, dos servidores públicos, do próprio trabalhador, é lógico que há uma diferença enorme. Mas temos que compreender também que todos os custos administrativos, praticamente, da vida do parlamentar, estão inseridos dentro do salário. O deputado estadual, ele não é bancado pelo poder legislativo em inúmeras atividades. Faz parte todo de um contexto. E nós, o presidente, obrigatoriamente, ele tem que pautar a matéria para valer para os próximos quatro anos. É uma exigência legal. Nós teremos aí uma nova formação de deputados que virão em torno de 24 deputados novos. O presidente é cobrado. Eu tenho essa obrigação legal de ter que pautar a matéria. Agora, vejam bem, o nosso salário, eu nunca tive dificuldade de fazer, explicar isso, porque se há algo que eu não fujo é da responsabilidade. O salário de deputados não é atualizado há oito anos. Brasília, pelo que se tem como informação, deve tratar essa questão e que parar o salário do deputado federal aos ministros, que fica em torno de R$ 39 mil. Nós temos uma exigência legal. 75% do valor do que ganha um deputado federal. E, obrigatoriamente, precisamos fazer esse processo por votação, por lei. Então, se nós formos fazer esse cálculo aqui no Paraná, nós ficaríamos em torno de R$ 29 mil bruto, que sobraria R$ 21 mil líquidos para os deputados estaduais. Hoje, o salário do deputado líquido fica em torno de R$ 18 mil e 500 reais. Portanto, nós teríamos aí uma cresce, depois de oito anos, em torno de R$ 2 mil líquido. Eu não vejo isso como algo aviltante. Até porque são oito anos, né? Todo mundo sabe como os preços aí, os índices inflacionários extrapolaram. E eu defendo a questão salarial no âmbito de todos. Eu acho que é um direito de todos ter um bom salário. E, principalmente, que a nossa atividade parlamentar, ela tem uma relação muito forte com o interior do Paraná, um custo altíssimo. E acho que, apesar das incompreensões, o presidente tem esse dever legal e a obrigação legal de submeter a apreciação dos senhores deputados para que nós venhamos estabelecer, enfim, aquilo que vai acontecer durante os próximos quatro anos. Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, participando hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã Paraná. E, presidente, falando agora sobre esse balanço, mais uma vez, de fim de ano, aliás, já olhando para a próxima legislatura, nós temos uma certa renovação na Assembleia Legislativa. Trouxemos já aqui os nomes, o tom de despedida que tomou conta da sessão de ontem. Como que funciona esse processo de transição? De que forma que a casa se organiza para acomodar os novos e também se despedidos que estão saindo? Bom, é lógico que o final de legislatura e aqueles que não chegaram à reeleição, é difícil, né? Porque você se entrega de corpo e alma, né? A esta atividade, eu costumo dizer que a vida política é uma cachaça, na verdade. Você abandona tudo, você esquece da sua atividade lá fora, você dedica e, às vezes, é surpreendido pela não reeleição. É uma retomada de uma nova vida a partir dos quatro anos. E é lógico que tem um sentimento que prevalece também esse convívio, né? Nós temos deputados que tiveram oito mandatos e não se reelegeram. Então, como também tivemos deputados com dois mandatos, não se reelegeram, um mandato, não se reelegeu. É normal, é do processo democrático. E os novos que estão vindo, vem com ímpeto, né? Com aquela motivação de achar que o poder legislativo muda tudo. Também não muda. Nós temos aí, dentro da atividade parlamentar, muitas limitações. Até porque a Constituição de 1988, ela praticamente delegou ao Poder Executivo a competência de praticamente decidir sobre tudo. O Poder Legislativo, ele é um poder, né? Que praticamente há de referenda a todas as decisões do Executivo. e também, né, tem muita limitação na sua atividade do dia a dia. Então, às vezes, as pessoas imaginam, né, que você pode tudo, mas não é desta forma. Mas eu quero crer que a gente pode contribuir. E muitos novos vêm com uma vontade enorme também de contribuir para com o Estado. A gente já teve a oportunidade de conhecer a sua grande maioria. nomes bons, bem avaliados. Eu cito, por exemplo, pessoas que passaram aqui. Estamos trabalhando aí na TV. O Paulo Gomes é um grande profissional, um homem capaz, né? O Denian Couto, que já passou por aqui. Então, nós temos figuras hoje na renovação muito importantes para o contexto político do Estado. Pensando, aproveitando essa pergunta, que olha para o futuro, olha para frente, muitos paranenses se perguntam com relação à questão do pedágio e as tragédias, né, que aconteceram ali na 376, na 277. Elas trazem esse tema sobre a fiscalização, sobre a concessão ou não das vias para a iniciativa privada. Teve essa alteração no governo federal que muda um pouco da visão a esse respeito. Mas algumas das estradas que têm essa previsão de serem pedagiadas ou não, elas são rodovias estaduais e parte também da legislação ambiental e de mobilidade que afeta essas rodovias. Mas ela também passa pela competência da Assembleia Legislativa. Os deputados já começaram algum tipo de debate pensando em alguma estrutura, alguma questão legislativa, para ajudar, né, para ajudar a coibir que outras tragédias como essa aconteçam, cobrança ao governo federal, cobrança às agências que controlam isso, a NTT no governo federal, a AGPAR aqui no Estado. De que forma os deputados têm visto isso, presidente? Bom, eu posso falar aqui, como posição pessoal, eu sou um privativista por excelência. Eu defendo a iniciativa privada, eu acho que o Estado tem que sair fora de determinadas gestões, né, o poder público é muito limitado, tem suas amarras na legislação, tudo custa mais caro. E, veja bem, nós estamos aí com uma tragédia que aconteceu, né, nesse trecho que liga aí o Paraná, o litoral, e, infelizmente, final de governo, o governo não tem as condições para poder rapidamente tomar as medidas necessárias. O governo do Estado teve que fazer um convênio para entrar nesse circuito, para poder fazer esta melhoria. E eu defendo que o Estado, né, nós temos aí, tínhamos a possibilidade de já estarmos lançados na Bolsa de Valores às privatizações de concessões de estradas. Infelizmente, né, houve aí por parte do Tribunal de Contas da União e a própria Assembleia, e eu defendo isso, né, fez a sua ação que deveria agir em relação às concessões novas, ela estabeleceu um parâmetro definitivo, defendeu a menor tarifa, eu acho que nós temos que ter rodovias concessionadas, sim, mas com tarifas condizentes, é o que eu defendo o governador Ratinho, e infelizmente o processo parou, né, porque veio um novo governo, a gente não sabe qual será a política a ser implantada pelo novo governo, e o prejuízo é muito grande para o Estado do Paraná, esse tempo que nós vamos ficar distante, né, desse processo de privatização das concessões das estradas, o prejuízo é enorme ao Estado. Imagina o Estado de vanguarda como o Paraná, ficarmos aí atrelado a rodovias, né, simples, sem duplicar, eu sou contra esse pedágio de manutenção. Tá aí, grandes exemplos que nós temos, eu acho que nós temos que duplicar, fazer obras, fazer trincheiras, fazer, enfim, tudo aquilo que for necessário, mas com tarifa justa. É o que defende o agronegócio, o setor produtivo, mas essa política, né, na minha visão, de não privatizar, ela não está dentro do contexto mundial hoje, que visa, enfim, buscar a possibilidade de abrir o mercado, porque tudo isso se torna no futuro algo muito mais benéfico à população. Presidente, para terminar, nosso tempo está acabando, em um minuto, qual, na sua opinião, qual, na sua opinião, foi o maior erro do Legislativo Paranaense nesse ano que passou e qual é o maior desafio para o ano que inicia? Bom, eu quero crer que fazer aqui uma avaliação do maior erro, eu não vejo como erro, eu acho que nós tivemos aí decisões fundamentais, corajosas, ousadas, desafiadoras, sempre no caminho de buscar a alternativa para a solução de grandes problemas do Estado do Paraná. E as perspectivas para o ano que vem são as mesmas, o Poder Legislativo tem que estar caminhando, não na contramão da história, mas sim sempre no sentido de avanços, de vanguarda, da construção de projetos e ideias inovadoras que estejam dentro desse contexto de mudança de todo o mundo. Esse é o nosso grande objetivo. Erros normais e pontuais podem acontecer, mas eu acho que nós contribuímos e muito com o Estado do Paraná, com grandes decisões que deram ao Estado do Paraná, essa condição de vanguarda em todo o Brasil. Deputado, para terminar, o maior acerto, na sua opinião, qual foi? Olha, o maior acerto da Assembleia, na minha visão, eu acho que esse movimento que a Assembleia instituiu através da Comissão Parlamentar em relação aos pedágios, eu acho que ela contribuiu muito, apesar de nós retardarmos o processo, que não era esse objetivo, mas ela deu a sua contribuição, porque havia um modelo a ser implantado que não era de satisfação do setor produtivo, das entidades representativas do Estado, a Assembleia teve a sua participação e ela defendeu o interesse dos paranaenses e, portanto, eu acho que foi um grande acerto. deputado Adelmar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, acho que eu posso chamar o senhor, candidato à reeleição também, presidente, você já falou publicamente, inclusive, para disputar, quero agradecer a atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Muito obrigado, Mark, muito obrigado, Pedroso, Mia, sempre estou aqui à disposição, como homem público, eu acho que a nossa visão é de ser, assumir responsabilidade, nunca fugir da raia, dos questionamentos, eu acho que a população tem que ser, estar sempre muito bem esclarecida e a grande cobrança é exatamente essa, que os políticos às vezes se escondem atrás de uma carapuça, não querem mostrar a realidade, eu não tenho esse temor, sempre aberto ao diálogo, agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigado, deputado, agora 7,58, repita, 7,58, intervalo comercial, a gente já volta aqui na rede, já vem para.